Fala galera do YouTube, beleza? Ale Ponteiro na área, voltando aí com mais um jogo, um simulador de pesca gratuito, tá pessoal? Pra quem gosta aí de pescaria, é um excelente jogo, beleza? Está na Steam, tem de pacotes adicionais que são vendidos também, como DLCs, mas o free dá pra jogar tranquilamente, até participar de competições, tá? Então eu vou começar a passar o tutorial básico aí, pra quem não sabe jogar, só um basicão aí pra vocês começarem aí, tá bom? Na jornada de vocês. Aqui é a parte inicial, pessoal, do mapa, tá bom? Quando você está com os cadeadinhos assim, é que você tem que evoluir aí pra você, precisa da licença, tá bom? Pra você comprar, tá bom? Pra você poder ir pescar nesses locais, tá vendo? Ele tem a quantidade de dias aqui que você pode pescar e a quantidade de dinheiro. O dinheiro é mostrado aqui em cima, embaixo do seu perfil aqui, beleza? Mas inicialmente eles abrem aqui, dois lagos aqui, que são o 1, é gratuito, você não gasta dinheiro nenhum, você pode pescar à vontade, tá vendo? É ilimitado o básico, mas também tem a licença, mas depois eu vou falar sobre a licença. Aqui é então o mapa onde você escolhe os locais de pesca, tá pessoal? Você clicou aqui em cima aqui sobre o mapa aqui, ele dá informações sobre o mapa, tá bom? Se está rolando competições, tornammentos ou não. Aqui na parte aqui do Wither Forecast aqui, pessoal, mostra os melhores horários de pesca aí, tá bom? Aqui mostra, quando tiver maior assim, melhora a probabilidade de pegar mais peixes, tá bom? Quando tiver maior assim, apesar que dá pra pescar em quase todos os horários aí, tá? Mas procure sempre esses horários pra você pescar aí, beleza? Aqui em Fish Species aqui, tá? É a espécie que tem nesse lago, beleza? Tem diversas espécies aí, cada lago tem uma espécie diferente, vamos lá, vamos fechar aqui. Aqui em Licença, é a licença básica que nós temos, que nós podemos pescar ilimitadamente, né? Que é o que o jogo já nos oferece, podemos jogar sem gastar dinheiro inicialmente. E aqui tem a avançada também que você pode comprar, tá bom? Vamos fechar aqui. Aqui é pra você viajar, tá bom? Você clica em Travel aqui, Travel, né? Você viaja pra esse local e começar a viajar. Beleza, aqui é a parte do mapa, vamos para o inventário, tá bom, pessoal? Aqui o inventário é o seguinte, pessoal, vamos começar aqui por Licença. Aqui a licença, quando você comprar suas licenças, eu vou mostrar em Shopping, aparece todas aqui, tá? Em Home, pessoal, é tudo que você tem guardado com você, no seu baú aí, na sua casa. Tudo que você tem na sua casa, pensa assim, você vai sair pra pescar, você tem coisas na sua casa. Só que pra viagem, você não leva tudo isso aqui, ou você leva tudo se você quiser, lógico. Mas o que você faz? Pra você levar para a pescaria, é aqui, ó, Backpack, tá, pessoal? Tá vendo o Backpack aqui em cima aqui? Eu selecionei, ó. Então, assim, vamos supor, eu quero ir pescar e eu quero pra essa pescaria aí levar essa isca aqui de minhoca, por exemplo, aqui. O que que eu faço? Eu clico sobre ela, arrasto até o Backpack. Vamos clicar em Backpack. Ela vai estar aqui pra mim pescar lá, porque senão quando você estiver no lago, pessoal, você vai ter que sair do lago, voltar pra sua... Seu inventário, pra pegar sua isca de novo, pra depois voltar pra lá de novo. Então já leve no seu Backpack tudo que você for usar aí, tá? Linhas, anzóis, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pescar aqui, eu tô levando... Eu tô pescando com o anzol número 6, eu vou levar também o número 10 aqui. Vou arrastar aqui pra cá também. No Backpack ele vai junto também, beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, é... Onde tá essa olhinha aqui é a durabilidade dos equipamentos, tá vendo? Conforme você vai usando, ele vai gastando e as iscas você perde também, tá, pessoal? Aqui você regula a altura da boia, tá bom? Da linha pra você jogar lá da boia e a isca, tá vendo? Então aqui tá a boia, aqui tá o anzol, tá vendo? A altura que vai ficar a isca da sua boia lá na água, tá bom? Vamos lá, outra coisa aqui, detalhes aqui. Aqui mostra os detalhes também do que a gente tá usando, beleza? Pra você, pessoal, trocar aqui inicialmente. Vamos supor que você queira trocar tanto na pescaria como aqui no home. Colocar as coisas aqui, tá? Vamos supor que esteja sem nada aqui. Você pode selecionar pelos itens aqui, tá vendo? Pelos itens aqui. Vamos colocar na isca aqui que é mais fácil mostrar. Se eu quiser trocar essa isca aqui, eu vou colocar o pão aqui, o bread, ó. Eu seguro sobre o botão esquerdo sobre o bread, arrasto até para ver que ele fica branquinho já, onde eu tenho que colocar. Vou colocar em cima aqui, ó, tá bom? Deixa eu arrastar aqui e colocar um metro só aqui. Vamos lá, colocar aqui um metrinho só aqui na boia. Então você pode fazer isso também de arrastar e trocar para molinete, se você tiver outros tipos de molinete, vários e essas coisas, beleza, pessoal? Vamos lá, shopping. Aqui no shopping, pessoal, primeiramente aqui na parte inicial, tudo é comprado com dinheiro, claro, tá vendo? Você tem a moeda do jogo aí, todo dia você ganha uma moeda ao entrar no jogo, tá? Você tem essa moedinha aqui também, que é essa aqui, que você também ganha fazendo achievements, tá? E você pode comprar também, beleza? E tem equipamentos que você usa tanto essa como a outra, tá? Mas a maioria você compra aí usando o dinheiro que o jogo próprio te dá e você pescando também, você vai ganhando e ganhando XP também. Então aqui na parte do shopping, você tem o Roads aqui, são as varas, tem varas de molinete e tem varas de carretilha, tá bom, pessoal? A carretilha é mais recomendada para pesca artificial, tá? Apesar de dar para pescar com boias também, normal. E o molinete é mais específico para boias, mas também dá para pescar com algumas iscas artificiais, tá? Tá vendo que aqui está bui verdinho, é porque você já pode comprar pelo level, ela só vai abrindo, ó, aqui por exemplo, aqui tem a estrelinha 4, ó. Eu tô level 3 aqui em cima, ó, de pontelo level 3, tá vendo? Então, quando eu atingir level 4, vai abrir para eu poder comprar essas aqui também. Por enquanto só estão abertas essas 3 aqui, tá bom? Ó, de level 1, level 3, level 3, beleza? Aqui ainda, em Roads aqui, cadê? Tava em Roads, né? Deixa eu ver aqui, beleza, hein? Em Roads, beleza, tranquilo. Aqui em Reels, pessoal, aqui nós temos, ó, os molinetes. Aqui, molinetes, tá bom? Você pode ver aqui o que ele pode usar, tá? Então, eu vou selecionar esse aqui, por exemplo. Eu selecionei esse aqui que está aberto. Aqui no canto direito mostra o molinete, tá vendo? A carretilha que está apagada aqui, ela pode usar boia com ela e isca artificial também, tá bom? Ela tem um ratio aí que é o giro de recolhimento de 5.5, 1, tá vendo? Recorber de 60 centímetros, né? Com a capacidade. Aqui ela pode usar mono filamento ou linhas bread, tá vendo? A capacidade dela de 120, 120 para mono e bread, tá vendo? Vamos ver aqui. O maximum drag também de 1 kg e... Quase de 2 kg aqui, né? 1,5 kg aqui também. Vamos lá. O peso, a grama dela. Isso aqui fala tudo sobre a molinete. E aqui embaixo dá uma explicação dela mais ou menos aí. Você pode ir alterando e aqui vai mudando também, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui. Mostrei aqui. Vamos mostrar os cats, tá, pessoal? Que são as carretilhas, ó. As carretilhas. Inicialmente já tem aberto aqui algumas carretilhas já. Mas repare que essa aqui eu tenho que comprar com a moedinha aqui. Essa moedinha aqui do jogo, tá? E essa aqui dá para comprar com o dinheiro, tá vendo? Então eu tenho que esperar abrir level 6 para eu poder comprar a primeira carretilha aí, tá bom? E essa aqui, por exemplo, eu selecionei ela. Vamos lá. Vamos selecionar essa aqui. Ela só pode usar para isca artificial, tá vendo? Aqui vendo que a boia está apagada aqui, beleza? E o recovery de 50, o recolhimento 7.6, que é o giro da manivela com o carretil, né? Vamos lá. Aqui é o máximo drag de 2.8 kg. E é isso aí, pessoal. Aqui na parte dos molinetes e carretilhas, vamos em linhas, tá, pessoal? Só temos três tipos de linha. Monofilamento, fluorocarbono e bread, que são aquelas linhas padrão aí convencional, né? Então aqui eu recomendo sempre que você tenha monofilamento, tá bom, pessoal? A monofilamento é mais interessante para vocês usarem aí, tá? A perda da fluorocarbono também ser muito boa também, tá, pessoal? Cada, ó, eu vou colocar aqui em mono aqui, monofilamento, fluorocarbono e bread, que são as mais comuns aí também, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em mono aqui. Aqui em mono, ó. Você clicou em mono sobre a isca aqui, pessoal? Aqui no canto mostra, ó. 150 metros, tá vendo? Para 900 gramas, um diâmetro de 12 milímetros que ela tem e a cor da linha, tá vendo? Você vai alterando, vai mudando aqui também, ó. 300 metros, tá vendo? E você pode ir alterando aqui conforme o que você quer, ó. Para pegar o peixe maior, ó, 1.400, tá vendo? Essa aqui de 900. Quanto maior o milímetro da linha, pessoal, maior o quilo do peixe que você pode pegar, tá? Vamos ver aqui. Aqui no lines, vamos ver tudo, equipamento. Aqui são os equipamentos que você pode comprar, que é o famoso samurai aí. Você pode comprar fogos, roupa, um monte de coisa. Aqui em cima, nessa parte azulzinha aqui, ó. Você clica para o lado lá, serve para os outros também. E molinete, linha, tudo essas coisas. Mas você tem outras opções aqui também, tá, pessoal? Você vai clicando para o lado aqui, ó. Note que você vai ter que ir respeitando o level aí para abrir os equipamentos para você. Então você vai ter que ir jogando para abrir mais coisas para você comprar, tá? Tudo equipamentos. Vamos aqui, ó. Terminal takely. Que seria aqui, primeiramente, vamos nos anzóis, tá? Cada pacotinho vem com 10x10 aqui, tá vendo? Vem com 10 anzóis aí. Anzóis, né? Aqui você, aqui mostra, ó, para usar com molinete, tá vendo? Com boia, tá vendo? Ó, silver blue. A quantidade vem 10. Vamos ver esse aqui. Deixa eu ver se tem algum diferente aqui. É, todos iguais, só muda a configuração, a especificação de cada um mesmo, tá, pessoal? Então você vai ter que ir sempre dando uma olhadinha aqui, dando uma... Ver o tamanho dele também. Tá vendo? Esse aqui é tamanho 8, é menor, tamanho 6 é menor, tamanho 4, tamanho 2 é pequenininho. Tá vendo? Quanto maior o peixe que você quer pegar, maior tem que ser um anzol para alguns peixes, né? E aí vai conforme o peixe que você quer aí também. Você tem que estar se informando, vendo aí os peixes, qual o anzol mais adequado para ele, como isca também, tá? Vamos lá. Bulbers aqui seriam as boias. Tá vendo? Tá selecionada essa aqui, ó. Ela é usada para molinete. Tá vendo? Ela tem um tamanho de 14x2 aqui, é oval. A cor, o máximo float médio, o material de plástico. Vamos ver essa aqui. 14 também. Essa aqui, ela é mais 15x4, maiorzinha, tá vendo? Então você pode alterando aqui também. Beleza? E cada isca tem a sua... Cada boia tem a sua função no jogo também. Vamos lá. Passando só os basicão para vocês mesmos. Em lures, tá? Que são as iscas artificiais. Por exemplo, essa isca aqui, pessoal, eu posso pescar tanto com molinete como com carretilha, tá? Ela aqui mostra aqui, ó. Vamos ver se tem uma que só dá para carretilha. Vamos ver aqui. Clicar aqui. Deixa eu ver aqui se tem uma que é só para carretilha. Tem algumas iscas aqui que são só para carretilha, só. Apesar que a maioria está dando aqui de molinete. Também, junto também. Dá para pescar com molinete também. É, a maioria, pelo que eu estou vendo aqui, dá para pescar com molinete. Já que na vida real, né? O isca artificial é interessante com carretilha, tá bom, pessoal? Mas dá para pescar com molinete também, lógico, né? Mas a carretilha dá mais precisão, o melhor arremesso, tá? E conforme o peso da isca artificial, mais longe ela vai também. Então você tem que estar sempre olhando aqui também as especificações dela aqui, tá? Olha lá, é de 5 gramas, é um anzol do tamanho 4, tá vendo? 4 centímetros, é da cor prata, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Eu estava em Lourdes, né? Isso, vamos ver em Bates aqui. São as iscas aí, tá, pessoal? Diversos tipos de iscas. Essas aqui que estão abertas para mim no momento, é o level 3, até o queijinho aqui, minhoca, o pão, né? Você tem outros tipos de isca também. Você pode ir vendo aqui também, ó, a quantidade que vem, tá vendo? Para o tipo de peixe, ó, target fish, para qual tipo de peixe que é. Vamos ver aqui, ó, aqui também é o mesmo. Aqui já pega o catfish já, ó. O queijinho já pega o catfish e as duas primeiras não pegam, tá vendo? Então você tem toda a informação, sempre lê aqui antes de comprar, tá? Vamos lá. Bates, licença, aqui é onde você adquire as licenças, tá, pessoal? Aqui você pode adquirir a licença aí, para o level 3 que está aberto para mim. É só isso aqui, ó, do basic, missoulicense, tá vendo? Eu posso pegar aí o avançado aí, né? Aqui, tá, você pode escolher ilimitado, que você compra com essa moedinha que você vai ganhando aqui, como eu falei, pescando, fazendo os achievements, né? E você pode habilitar aí por um mês, por semana, por dia, por três dias, por um dia, você gasta o dinheiro normal aqui, tá? Vamos lá, licença aqui em premium. Aqui em premium shopping, né? Você adquire aqui as licenças, caso você queira comprar aí, você quer fazer uma pesquinha um pouco mais avançada, participar de uns torneios mais... Vamos supor que você quer evoluir mais rápido, você usa o premium account aqui também. Você tem outras vantagens também, tá bom? É só você clicar lá na loja, na parte inicial da Steam lá, e você lê cada pacote lá, o que ele oferece, tá bom? Então, ele já tá aí. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, em shopping, vamos ver eventos. Eventos aqui, pessoal, você clica sobre em cima, tem um aqui que vai abrir, daqui duas horas, tá vendo? Você pode entrar nele também, tá? Ele mostra o dia, o horário, tá vendo? Aqui as regras, tá bom? Aqui a condição do tempo, e aqui as pré-condições para você entrar. Aqui tá no mínimo level 3, no máximo 3. Então, eu tô com 3, eu posso entrar. E quanto você gasta para entrar, tá bom? Eles pagam prêmio também, tá vendo? Pagam da moedinha lá. Então, é sempre bom você participar desses torneios aí. Vai que, de repente, você pega aí, né? O segundo, terceiro, primeiro, você ganha essas moedinhas para você poder comprar as coisas mais avançadas do jogo, tá? Aqui em competições, também mostra as competições também, que vai ter, ó. Essa daqui, que vai ter daqui a pouco, se eu não me engano. Tá bom? Tornamentos, também mostra os torneios também. Vamos lá, Leader Border. Aqui é o ranking geral, global, de competição, por peixe. My Fishing aqui também. Booyah Conti, aquele lá que nós mostramos agora, tá? Ao clicar aqui em cima do seu nome, né? Pontelo, mostra o seu perfil aqui, tá? O chance 3D aparência, se você modifica aí os cores rosto, cabelo, cor de calça, essas coisas, tá bom? Aqui mostra aqui os dias no jogo, quanto tempo você jogou, tá bom? Mostra tudo certinho, troféus que você tem, os peixes que você já pegou aí também. Beleza? Com o tipo de isca. Aqui os Archivements, né? Que você ganha. Com esse Archivements aqui, eu ganhei essa uma moedinha de ouro. Essa uma moedinha aqui, tá vendo? E ganhei um pouquinho de dinheiro também. Então você sempre tá ganhando os Archivements aí, pra você poder ganhar. Você tem que tá pescando, na realidade, né? Que é pra você ganhar esses Archivements e ganhar mais dinheiro também. É, pescando, pegando peixes e saindo depois dos lagos, você ganha XP e algum dinheiro também, tá bom? Vamos lá. Aqui no, nesses bonequinhos aqui, são os seus amigos que tá jogando. Aqui é o Gino, foi o que deu a dica aí pra nós aí do jogo, né? Ele está jogando aqui no momento, ele chama tio Bento aqui. Um abraço, Gino, vamos lá. Você pode chamar os amigos, bater um papo com eles por aqui também. Você pode, e um detalhe legal, pessoal, que você pode jogar no mesmo lago com seus amigos, tá? E ir conversando no chat lá com eles, pescando os dois juntos, é bem legal mesmo, tá? Aqui na interrogação, eu mostro um breve tutorial sobre tudo, tá? Sobre inventário, sobre shopping, viagem, troféu, peixes, os fogos, como soltar, Pet Next aqui, ele vai explicando mais ou menos aí. A engrenagem é sobre o jogo, ó. Não tem em português, infelizmente, esse jogo falta ter em português. É necessário ter um português aí nesse jogo, porque tem muitas especificações, coisa técnica que você tem que ler. Então fica a dica aí para os criadores do jogo. Façam em português esse jogo aí também, pô. Ainda mais o Brasil, que é um país que a pesca é espetacular, né? Tem todo mundo, vem gente até de fora para pescar aqui, né? Onde tem os maiores exemplares aí de peixes mais bonitos do mundo, são aqui no Brasil. Então aqui está a Language aqui, o Metrics. Aqui você pode usar a HUD aí de linha, do molinete, da aflição, tudo aqui como pro ou simples, tá? O tamanho da boia que você quer ver lá. Small, médio ou big. Hints, tutorial, slides, se você quer mostrar ou não. Show characters, também ou não. O mouse, a sensibilidade. Vamos aumentar um pouquinho aqui, vou colocar 60 aqui, dá um apron. Beleza. Aqui, se você quer inverter ou não, tá? O mouse aqui, se drag ou heel, speed, tá? O key mapping, pessoal, do teclado, você pode configurar aí também, tá bom? Vamos lá. Aqui o controle, se você tem o controle, no meu caso eu tenho do Xbox, você pode configurar o controle de vocês aqui também. Beleza, pessoal? Está tudo certinho, mostra qual tecla, qual função aqui. No vídeo, as minhas configurações básicas, 1920x1080, fantastic, right, right. Aqui só pra vocês terem uma noção, é mais ou menos, tá? O áudio, você pode aumentar, abaixar ou diminuir aqui. Profile, seu nome, essas coisas, crédito e o kit é sair, tá? Vamos lá, vamos ao que interessa, vamos pescar. Deixa eu ver o meu inventário, o que eu estou levando no meu backpack. Que é o que o backpack é o que eu vou levar para a viagem, tá, pessoal? Eu vou levar só isso aqui mesmo. Fazer rapidinho aqui um videozinho, pescando. Vamos nesse laguinho aqui, inicial aqui. Vamos dar um travel aqui, para a gente poder viajar. Beleza, chegamos aqui no local, tá, pessoal? Primeiramente aqui, ó, vocês cliquem aqui, vocês veem os horários melhores para pesca, tá? Está vendo? Vocês podem ver por aqui. Vamos lá, vamos fechar aqui as espécies que tem também. Aqui você escolhe onde você quer ficar, qual do local que você quer ficar, tá? Aqui está rolando eventos, e aqui esse fishing, pessoal, está vendo? Tem random room, que aí ele escolhe uma sala para você... É aleatória, é new friends only, ou você quer jogar privado aqui, ó. É só você, sem ninguém. Se algum amigo seu estiver jogando aqui, pessoal, vai aparecer aqui, ó, jogar com seu amigo. Acima desse random room aqui, ó, tá? Você pode clicar nele e jogar. Você vai ver ele pescando, você vai conversando pelo chat também, tá? Eu vou colocar new private room aqui. Cadê? Está tudo certinho? Vamos colocar gold fishing, vamos lá. Agora eu vou mostrar o basicão aqui das teclas aqui, tá bom? No jogo. Beleza. Ao entrar no jogo, se você apertar F1, pessoal, ele mostra aqui para vocês, ó, quais são... Cada função aí que você usa no teclado, tá bom? Ou no controle que você estiver usando também. Vamos dar o ESC aqui. Para você equipar as varas, ó, só você chegar perto da lagoa, ele já equipa a vara, tá, pessoal? Aqui tem uma dica, pessoal. Reparem, ó, que ele está segurando a linha, tá vendo? Ele está segurando o anzol. Se eu arremessar assim com o botão esquerdo do mouse, arremessa. Se eu arremessar assim, ele vai arremessar próximo, pessoal. Você não pode escolher onde arremessa, a não ser mirando aqui a posição. O botão esquerdo recolhe, tá? Se você segurar o shift, recolhe mais rápido, tá bom? Então tá bom. Como é que eu faço para me arremessar longe? Primeiramente, porque é o que todo mundo quer saber. Ele está segurando com a linha aqui, pessoal. Teclam aí F11, ele solta a linha, tá vendo, pessoal? Solta a linha, ó. Aí o que você faz agora? Aperta com o botão direito do mouse, você pode selecionar o local, ó. Mais longe, mais perto, tá vendo? Onde está indicando o azul, é onde você vai arremessar. Vamos arremessar aqui, mais ou menos. Clica com o botão esquerdo só uma vez, começa a subir a barrinha ali, ó. Aí você espera bater lá no branquinho, na barrinha branca. Batendo o branquinho, você aperta o esquerdo de novo, ó. Que ele vai arremessar em cima do azul, tá bom? Aqui, pessoal, agora aqui, mostrando a HUD. No canto inferior direito, mostra aqui embaixo, ó. Tá vendo que está subindo uma setinha, subindo e baixando, pessoal? Essa aqui, ó. Essas setinhas aqui, quer dizer sobre o recolhimento da linha, tá, pessoal? Quanto mais baixo tiver aqui, ó. Mais devagar ele recolhe, tá? Que seria o giro do carretel. Aqui seria bem rápido, tá? E aqui seria bem devagar, tá bom, pessoal? Isso depende do tamanho do peixe, que você pode ajustar aqui pra você não perder o peixe, tá? E se você apertar o mais ou menos do teclado aí, ó. Tá vendo que eu vou clicar o menos, está subindo as barrinhas que estão em contorno, ó. Tá vendo? Aqui seria a frição, tá, pessoal? Recomendado sempre deixar no 3 aqui, pessoal, tá bom? Então, o menos você tira um pouco de frição. Se for muito... O peixe está quase estourando a linha, você tira. E se o peixe for muito levinho, você vai aumentando aqui. Você pode rebocar praticamente o peixe aí, sem perder o peixe, sem estourar, tá? No canto superior direito ali, mostra ali, ó, ali, ó, Strike, ó, quer dizer que pegou, ó. Você começa a recolher. Vamos começar a recolher aqui, tá? Ó lá. Esse peixe é bem pequenininho, essa mente não pega muito peixe pequeno. Então, você pode até aumentar a frição aqui, que é pra você poder rebocar o peixe, ó. Vamos lá. Pegamos o peixe pequenininho. Beleza, ó. Golden Shiner, tá vendo aqui? Mostra, ó, 200 gramas praticamente. É o quanto que eu ganhei de dinheiro, de XP, tá? O Release, você solta o peixe, o Keep, você guarda, caso você quiser guardar. Eu vou botar o Release, beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer um novo arremesso aqui. Só que eu perdi a isca, ó. Aquela isca que eu usei já acabou. Então, eu vou teclar o ESC aqui. Eu vou no meu inventário, tá? Reparem que a isca sumiu daqui. Eu vou usar aqui, essa minhoquinha agora aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar a minhoquinha. Vamos teclar o ESC. Vamos voltar de novo com o ESC aqui. A gente volta para o mapa, tá bom? Só que ele volta segurando a linha. Então, você aperta F11, beleza? Vamos lá, vamos ajustar primeiro aqui. Vamos deixar sempre no 3 aqui. Nos 2, no 3. Ali no canto, feira o direito. A regulagem da linha e da frição. Vou pegar com o botão direito. Vamos arremessar mais ou menos aqui com essa minhoca. Vamos ver o que a gente pega aqui. Tá, jogamos ali. Beleza, pessoal. Uma coisa que eu ia falar é que acabou o peixe puxando antes. Tá vendo ali em cima? Que mostra a boia ali, tá, pessoal? Enquanto tiver a boia ali balançando, não comecem a puxar ainda. Você não precisa fisgar nem nada, tá, pessoal? É só recolher. Não precisa puxar de lado pra fisgar nem nada. Tá vendo que tá o wait ali, ó? Quando aparecer esse strike é porque ele puxou. Ele já levou a linha e você pode começar a recolher, tá? Vamos lá, vamos esperar. Tá o wait, ó lá. Vamos lá. Wait. Quando aparecer strike ali, ele vai... É que ele... Ó lá. Ele fisgou. Vamos começar a puxar. Vamos ver. Tá com o cara de ser pequenininho. Vamos aumentar aqui a frição. Vamos aumentar também o recolhimento. Pra puxar mais rápido. Lógico que conforme o peixe for maior, você vai ter que ir tirando... Vai ter que deixar menor aqui, tá, pessoal? Então aqui você vai regulando. Aqui no meio é o recolhimento. E aqui em volta é a frição do molinete ou da sua carretilha, tá? Pegamos mais um aqui. Release pra soltar. Acho que ele tá... Ah, ele ainda tem aqui em cima no canto superior direito. Mostra a quantidade de isca que eu ainda tenho. Ó, 39. Tá vendo? Beleza. Aí uma coisa aqui, pessoal. Se você clicar o botão T aqui, você pode adiantar o tempo, tá, pessoal? Pra você pescar nos horários melhores aí do lago que dá uns peixes melhores, tá bom? Deixa eu clicar o F1 aqui. Ver se tem mais alguma coisa pra vocês poderem ver. Inicialmente é isso aí mesmo, pessoal. Não tem... É o basicão pra vocês poderem pescar, tá? Vamos lá tentar pegar mais um peixinho. Vamos trocar isso agora aqui. Vamos aqui no inventário. Vamos usar essa aqui. E eu vou colocar o anzol número 10 aqui. Colocar um anzolzinho maior. Eu tava usando o 6, tá vendo? Vamos voltar lá pra aplicar o ESC. Vamos dar um F1 pra soltar a linha aqui. Deixa eu resolver o negócio aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aqui eu botei 1 metro. Vamos deixar bem fundo aqui, ó. 2,5 metros praticamente. Vamos lá. Vamos ver se deixar a isca mais no fundo. Ver se pega uns peixes um pouquinho maiores aí. Deixa eu já regular aqui. Colocar no 3. Aqui no recolhimento. E deixar no 3 na frição também. Clicar com o botão direito. Vou ver que pulou um peixinho ali. Vamos arremessar em cima. Quem sabe, né? Pega alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver se a gente pesca alguma coisa. Um peixinho um pouco maior aí. Inicialmente, pessoal. A gente pesca muito peixe pequeno, tá? A partir do level 4 que o pessoal comenta aí. Que você começa a pegar uns peixes um pouco maiores. Você começa a evoluir mais, tá? Mandar aí um grande abraço para o Gino. Que tá sempre acompanhando o canal. Que falou sobre o jogo, né? Ele tá sempre pescando aqui também. Abraço, Gino. Vamos lá. Tá no wait ali, aguardando. Vamos ver. Ó, você repare que a boia tá de lado, pessoal. Porque a isca tá no fundo, tá? Então, você tem que regular. Ó lá, fisgou. Você tem que regular lá naquela distância da isca lá, tá? Para ela ficar em pézinha, você vai tirando um pouco menos. Que é a profundidade da boia com a isca, tá? Aqui deve ser mais raso, né? Ó lá, pegamos um peixinho, outro. Pegamos outro peixinho de 120 gramas. Não adiantou muita coisa. Release. Mas é isso aí, pessoal. Só um basicão mesmo. Para vocês poderem começar a pescar aí, tá? E aí, quando você sai, ó. Eu vou sair aqui. Eu vou dar exit aqui embaixo aqui. É para sair dessa pesca. Desse dia de pesca, né? Dá ok. Ele mostra quanto você ganha de XP. Tá vendo? Algumas coisas dá para você. Também dinheiro também. Depende do que você pescar aí. Depende do que você conseguir. Tá bom? Vamos fechar aqui. Ele vai viajar de volta para a sua parte inicial. E você vai mexendo aí. Vai se equipando. Ó lá, XP. De novo, trip results aí. Vamos lá. E é isso aí, pessoal, tá? Então fica aí mais um joguinho de pesca. Simulador de pesca gratuito na Steam. Para quem gosta. Para poder se divertir. Passar um tempo aí. Bem gostoso mesmo, tá, pessoal? Não esqueça de deixar seu like. Compartilhe com os amigos no Facebook, no Twitter. Tá bom? Se inscreva no canal, pessoal. Ajuda o canal a crescer. Tá? Trazendo jogos diários para vocês todos os dias. Se tiver alguma dica, deixa nos comentários aí também. Passei mais informação básica do jogo. Para você começar a pescar. O resto é com vocês. Vocês vão aprender aos poucos aí também. Apesar que o resto aí é mais equipar, comprar as coisas melhores e poder evoluir, tá? E é jogando todo dia que você vai aprendendo cada vez mais também. Tá bom, galera? E é isso aí. Um grande abraço a todos, pessoal. Deixe seu likezinho. Se inscrevam no canal. Que Deus abençoe a todos. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?